A festa do peão de barretos terminou ontem com um show de montarias de peões de todas as idades. Os campeões começaram a aparecer logo no início da tarde. Duas horas da tarde, sol forte e sensação térmica de quase 40 graus. E com esse calorão todo o jeito foi tentar fugir do sol e só restou esse cantinho aqui da arquibancada na sombra. Quem não conseguiu também tentou fazer de tudo para diminuir o desconforto. Os prevenidos trouxeram guarda-sol e sombrinha. Com esse sol tem que passar muito protetor e trazer uma sombrinha para tentar procurar uma sombra aqui. A Carolina fez melhor e causou inveja em muita gente. Ah, muitos anos de barretos, né? A gente já vai aprendendo um pouquinho. Você trouxe a cadeira? Trouxe a cadeira. E para os peões mirins aqui o calor era o que menos importava. Eles têm uma vontade tão grande de participar, é um sonho para eles, que eles ficam muito empolgados e obedecem em tudo. Olha só a concentração do Heitor, de sete anos. Ele conta como faz para se destacar na prova de carneiros. Você pode montar do jeito que você quiser, de cara para trás ou sem a mão ou com a mão. Como que você faz? Tem que ver que eu vou com as duas, esses dias para ganhar essa fivela eu montei com uma, lá no finalzinho eu arranquei as duas. O Heitor é bicampeão e o irmão também já tem fivela. O pai, que foi peão, diz que está no sangue. É um prazer realizado por eles, então é maravilhoso, é maravilhoso. Ontem quem brilhou foi o Gabriel, que montou, segurou firme com uma mão e levou o título. Ficou muito feliz? Aham. Você imaginava que você fosse ganhar? Não. Na montaria em cavalos, no estilo selo americano, o primeiro lugar ficou com o Leandro Baldissera. As duas, pode gritar Barretos, ele não tem mais. O que é que faz a linda? Leandro Medeiros foi o campeão na modalidade Barbeck. E o peão Ricardo Lohayet, que tinha se machucado na apresentação de sexta-feira, levou mais um susto. Ficou preso a corda e quase foi arrastado pelo cavalo. Foi atendido na arena mesmo e saiu andando. Na modalidade cutiã, no primeiro lugar foi para Paulo Henrique Baez. Fazia cinco meses que eu estava parado, que eu sofri uma contusão. Esse é o primeiro rodeio que eu venho. Precisei mudar todo o meu jeito de montar e consegui sagrar campeão desse maior rodeio do Brasil. O trio campeão do Team Penny foi Lucas e Gustavo Andrade e Antônio César Gumiero, que venceu pela quarta vez na arena de Barretos. Ficou muito feliz? Deixe demais da conta. Eu entrei com os dois trios, o outro não se perdeu, aí vem nesse, deu tudo certo. E não foram só os homens que brilharam. Fatiana fez história na arena de Barretos, conquistando um tempo recorde registrado aqui na execução dos três tambores. A hora que eu virei o terceiro tambor, eu já sabia que eu tinha feito uma prova boa. Então eu esperava um tempo bom, mas eu fiquei muito feliz. Barretos! Barretos! Barretos!